Sempre que possível, eu faço aqui no canal um vídeo com uma dica de leitura. E a nossa dica de hoje é o livro Hebraico Bíblico, uma nova abordagem, utilizando a análise do discurso. Este volume é um curso de Hebraico Bíblico de um ano de duração, que exige mais ou menos 300 horas de estudo. O objetivo desta obra é ensinar o alfabeto hebraico, os fundamentos da pronúncia hebraica e mais ou menos 400 das palavras mais comuns da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento. Ao completar o curso, o aluno terá lido aproximadamente mil versículos do texto bíblico. A lógica deste livro é propor uma nova abordagem. E por isso eu não indicaria esta obra para quem ainda não sabe nada de hebraico. Eu indico este livro para quem já fez pelo menos um curso de hebraico instrumental, ou para quem está realizando algum curso de hebraico bíblico. Como a proposta do livro é uma nova abordagem, ele começa te ensinando como funciona o alfabeto hebraico. E já no primeiro módulo, nós teremos a nova abordagem, que começa com o gênero da narrativa histórica e o sistema de formas verbais. A narrativa histórica tem o objetivo de contar uma história sobre o passado, sendo este o gênero mais comum na Bíblia hebraica, ao qual é responsável por aproximadamente 40% das narrativas. Depois, nós temos a narrativa profética, que conta uma história que se passa no futuro. Na sequência, nós temos o discurso instrucional, que tem como objetivo dizer como algo deve ser feito. Depois, nós temos o discurso exortatório, que serve para influenciar a conduta de alguém. E por último, nós temos o discurso procedural, que serve para informar como um procedimento era feito no passado. E se você deseja saber mais sobre esta obra, você poderá estar baixando um resumo que estará aqui na descrição, juntamente com o link da Amazon para quem deseja comprar. Então este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu sababá e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu comentário.